Bem pessoal, a nova subvariante BA275, que é uma subvariante que está se espalhando tanto na Índia como em Singapura, já dominando esses locais, foi colocada no IMES como uma nova subvariante de interesse. Ou seja, aumentou muito o número de casos, com algumas características específicas, mas a princípio, nada de grande preocupação, mas o que chamou a atenção foi que ela se alastrou em locais muito populosos, como em especial a Índia. Júlio, mudou alguma coisa? Trouxe alguma preocupação? Mas não. O que tem acontecido agora é, em especial, por causa do inverno, no hemisfério norte que se aproxima, e sempre perto do inverno surgiu alguma subvariante, alguma variante que se espalhou muito rápido, a OMS está atenta. Então a BA275 é uma dessas subvariantes de interesse, e o que chamou a atenção dela foi o fato dela ter crescido rapidamente dentro da Índia. Não se foi publicado que caiu a proteção por causa dessa subvariante, também não foi publicado que os remédios não funcionam. Então parece tudo o mesmo contexto, mas algumas modificações, por isso que é uma subvariante que surgiu nela, fez com que ela dominasse, em especial nesses locais. Na Europa também. E como vê o inverno agora no hemisfério norte, está todo mundo atento a essas subvariantes, e provavelmente saiu muito em literatura. Estados Unidos saiu muito em publicação sobre isso, Europa, no Brasil ainda não vi muito, mas daqui a pouco vai estar se falando delas. Por isso o domínio dessas regiões, e pela característica do inverno que está chegando lá no hemisfério norte. Então vamos ficar atentos. Qualquer mudança, qualquer novidade, qualquer nova preocupação dessas subvariantes, eu falo para vocês. Juro que tem alguma coisa para preocupar, desesperar, alguma mudança de cenário, risco de nova onda, tudo isso? Ainda não, mas é um cenário que sempre a gente vai ficar atento nesse final de ano, por causa do inverno, tá bom? Espero que...